Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, eu quero falar que ontem foi dia do Goku, né, e como eu tinha falado, provavelmente ia chegar a nova skin do Goku Black, e ela não chegou ontem, beleza? Mas eu vi muita gente, né, meio desesperado, ah, ela não foi lançada, quando que vai chegar? Ah, calma tá galera, se você tava esperando, ela só não chegou ontem, mas ainda assim, né, ela foi vazada ali por fontes confiáveis, ela pode chegar a qualquer momento, né, só não chegou ontem mesmo, no dia do Goku, né, que poderia ser uma data interessante pra ser lançado. Mas é porque Games meio que já demonstrou que não dá muita bola pra esses dias comemorativos, né, tipo, por exemplo, o dia do Naruto, se eu não me engano, é lá em outubro, né, muita gente botava fé que ia chegar em outubro, a parceria chegou em novembro de 2021, né, então não teve nada a ver com essa data, né, mas enfim, o Goku Black pode chegar aí já nos próximos dias de qualquer maneira. E olhem só, mano, outra parada bem interessante com relação à parceria é com o Lego, olhem só o que o Hypex comentou aqui, Fortnite e Lego estão trabalhando em um modo único dentro do Fortnite com NPCs, Chefes Lego, Custom Wii, o Wii pra quem não tá ligado é User Interface, então seria basicamente, sei lá, uma modificação ali, uma customização na HUD, no minimapa, nos itens, algo do tipo, não tenho certeza, modelos, né, e mundo Lego, e algo chamado Aventuras. Provavelmente será feito no modo criativo 2.0 nos próximos meses ou ano, quem sabe, pela própria Lego. Então tá aí um negócio bem interessante, né, rapaziada, a gente sabe que essa parceria, né, já começou já faz um certo tempo, mas esse pode ser um grande marco, né, dessa parceria, tipo, chegando dentro do jogo mesmo, né, esse negócio aí do mundo Lego, né, um modo feito completamente a partir disso, e será bem legal, né, a gente sabe que o criativo 2.0, ele não foi feito só pra comunidade, ele tá criando mapas e modos diferentes, né, o que é uma parte, claro, a mais importante, mas também pra Epic Games trabalhar em cima disso, né, fazer coisas com relação a parceria, se a gente pegar, por exemplo, a parceria com a Marvel, né, que foi a maior até hoje, o modo lá dos Vingadores, da Manopla do Infinito, aquele outro modo também, né, lá com os poderes, foram modos bem legais, bem específicos, né, que foram feitos justamente lá pra parceria e tudo, que a galera gostou muito, então, quem sabe, né, as próximas parcerias podem ter mapas, né, todos sendo feitos pelo criativo 2.0, que é uma ferramenta muito mais avançada do que a gente tinha na época, né, pra fazer, e aí sim, né, fazer um modo completamente diferente em cima da parceria, né, com o Lego, com certeza, será bem legal, tá ligado, um mapa ali, chefes de Lego, um negócio completamente diferente, né, acho que o pessoal ia acabar gostando, a gente sabe, né, como que é famoso esse negócio de Lego, e muita gente é fãzão disso aí, enfim, né, mas não temos vazamento aí de data de lançamento ainda, né, como foi falado aqui, ainda vai ser desenvolvido nos próximos meses ou no próximo ano, então pode ser que seja uma coisa só bem mais pra frente, né, de qualquer forma, claro, né, já teve esse vazamento, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês, comente aí se você acha que isso pode ser legal, né, ou não, e como eu falei, né, Epic Games trabalhar, quem sabe, mais no criativo 2.0 em relação a futuras parcerias, acho que seria um negócio interessante, né, fazer esses modos aí bem diferenciados e específicos. E ainda falando aqui sobre vazamento de modo, o Ian Zitz também compartilhou uma parada bem interessante com a gente, a Epic Games está desenvolvendo um modo de corrida de carros para Fortnite com os codinomes Delmar e Abaneiro, né, que poderá ser jogado nos modos normal e competitivo. Acredita-se que deve ser lançado nos próximos 5 meses, e ao que parece oferece 18 divisões de classificação. Além disso, vale recapitular que uma página no menu do lobby, até então chamada de Garage Debug, também está sendo usada, né, trabalhada e possivelmente se relaciona ao mesmo codinome Delmar vazado anteriormente. Definido para apresentar uma aba de garagem com personalização de veículos. E, manos, isso aqui é muito louco, né, eu falei pra vocês, inclusive, recentemente, sobre a possibilidade de a gente poder colocar envelopamento nos carros, tá ligado, em motos, que ainda não chegou, né, e eu tinha falado até que seria legal ter customização de veículo, na real, já falei isso há muito tempo, e esse modo pode trazer justamente isso, tá ligado. Tipo, tirando essa parte ali do modo de corrida, que, claro, vai ser um modo competitivo a mais ali, bem diferente, né, vai ser tipo um jogo de corrida dentro do Fortnite, né, com classificação ali e tudo, vai ter esse negócio de garagem, que isso é sensacional, né, a gente poder customizar o nosso carro, fazer o nosso carro, a gente não tem noção, né, de como que vai ser a dimensão, assim, de customização e tudo mais, mas, pelo que parece, é bem interessante, né. Claro, vai fugir um pouco do intuito do Fortnite, né, que é um jogo ali de tiro, né, terceira pessoa e tudo mais, mas, mano, esse negócio de garagem eu acho bem legal, porque a gente sabe que os veículos já fazem parte dentro do jogo, então a gente tem a nossa própria customização, mesmo que se não chegasse esse modo de corrida, tivesse só o lançamento da garagem, eu acho que isso já ia ser legal, tá ligado. Tipo, a gente mudar nossas rodas, o pneu ali diferente também, né, customização ali do carro e tudo mais, pintura, assim como tem no Rocket League, por exemplo, né, trazer pro Fortnite, eu acho que poderia ser interessante, né, claro, né, que a Epic Games acha que não vai, tipo, trazer tantas e tantas customizações assim, porque não é, de fato, o foco do jogo em si, mas é uma parada a mais que eles estão desenvolvendo, né, e como ele disse aqui, né, foi vazado, que pode ser lançado já nos próximos cinco meses, ou seja, nesse ano ainda. Enfim, né, também pode comentar a sua opinião a respeito disso aqui, né, que promete, né, ser bem diferenciado com certeza. E uma parada interessante com relação à loja é que hoje à noite, né, ou seja, agora mesmo, vai estar chegando aí os itens do FNCS, tá, esses itens aí da tela, esse aí é o conjunto completo, né, lembrando que os itens do FNCS, né, sempre são sazonais, tá, ou seja, eles aparecem nessa época, tem sempre, né, um conjunto especial de cada temporada, e depois eles não aparecem mais, tá ligado? Então se você curtiu, né, uma versão do FNCS aí da Aura, eu vi muita gente criticando, tá ligado, porque é uma skin aí que, de certa forma, tipo, muita gente usa, né, usava mais antigamente, aí a galera pegou um pouco de hate dela, mas enfim, né, de qualquer forma, se você curtiu aí o conjunto, né, aproveita que vai estar chegando hoje, né, e depois que sair da loja, não volta mais. E pra fechar aqui, manos, eu quero mostrar um vídeo postado no Reddit, que achei bem interessante, tá ligado, engraçado também, que o cara, ele fez uma play bem inteligente, tá ligado, ele viu um loot no chão, né, e fez a famosa play aí do galão de gasolina. Enfim, né, olhem só o vídeo. E aí E aí Não sei porque eu achei engraçado O oponente, né, ele olhando ali o loot no chão E tem um monte de galão ali não suspeitando De nada, né, só que eu relevo a atitude do oponente Eu lembro muita gente falando que ele foi bem Boa e tudo mais, só que é uma coisa que a gente não Espera, tá ligado? Fala bem a verdade É muito difícil, né, é super raro A gente ver uma jogada desse tipo aí numa partida Por isso que eu acho inteligente, né Fazer uma jogada diferenciada desse tipo Ao invés de, sei lá, né, ficar ali num arbusto Ou do lado ali e tudo mais, só esperando atrás de uma árvore Esse tipo de jogada bem diferenciada Acho que a gente não percebe, tá ligado Acho que eu agiria da mesma forma que o oponente ali Ia ver o loot, olhar os galão, não ia suspeitar de nada E pronto, eu ia acabar sendo eliminado também, né Mas enfim, né, queria mostrar isso aqui pra vocês, né Quem sabe fazer esse tipo de jogada um pouco diferente Você conseguir algumas kills aí até mais engraçadas Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E claro, né, também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que tá sendo trabalhado, né, então Um mapa aí de Lego, né Que vai chegar feito aí no modo criativo 2.0 Promete ser bem interessante, né Um mundo novo de Lego com NPC, chefe Vai ser meio que um jogo mesmo, né Tipo um mapa ali feito pela época junto com o Lego Bem da hora E também, né, tem a questão do modo de corrida chegando Com garagem no menu Pra gente customizar o nosso carro Acho que isso vai ser bem legal Também de qualquer maneira Enfim, comente a sua opinião do assunto Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Fui E aí E aí